Eu queria descansar um pouco É? Então eu vou cantar sozinho Toca aí pra mim, Julinho Eu vou cantar sozinho, vai lá Sozinho agora Sozinho agora Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sente vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só um silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que a voz tem bom Salve de pera Se tens que me deixar E ser tão feliz Aprendi que será adeus Apesar de não sair Sem o ar de maço olhar Só tenho que machucar O mundo vai passar Pois eu sei o céu Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar comigo Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não acredito ser a Deus Mas tenho que aceitar Não pode ser a Deus São árvores de feira Se tens que te deixar E sempre tão feliz Não acredito ser a Deus Mas deixo você ir Sem lágrimas colhadas Só tem que machucar O inferno vai passar E a paz Não acredito ser a Deus Mas tenho que aceitar Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Os dois Vamos lá Vamos lá